Ser Reds é buscar o novo sem perder o encanto e o susto de qualquer surpresa. É ser feliz sem se preocupar. É querer a festa, o jogo, o jump, o impossível, o distante. Ser Reds é nunca faltar atitude. É ter coragem de nascer a cada dia e acreditar em frases, pessoas, mitos, estratégias, forças, imagens, sons, ideias. Ser Reds é estar sempre conhecendo novas culturas, novas tribos, novos costumes, idiomas e até horizontes fictícios. É permanecer descobrindo. Ser Reds é querer ir à lua. Ou conhecer as Finlândias, as Escócias, as Américas. Tirar até o Alasca. É sentir cheiro de férias com um ano de antecedência. Ser Reds é ser cidadão. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo. É ajudar as pessoas sem pedir nada em troca. É ensinar a quem não sabe. É dar a quem não tem. Ser Reds é misturar tudo isso. É sempre abrir a porta com emoção. É esperar dos outros o que ainda não se desistiu de querer. É abraçar esquinas, mundos, espaços, flores, livros, discos, cachorros e a si mesmo. Ser Reds é viver a vida assim, sempre com muita adrenalina, criatividade e vontade de mexer no que não está legal, no que nos incomoda, no que não é certo. Ser Reds é ter a arte de mudar, a atitude de inventar. Ser um Reds é tudo isso. Ser um Reds é ser um verdadeiro cidadão do mundo.